Mais uma vez, muito obrigada, Martín Medeiros, Vereador Lusó-Canadiano da Câmara Municipal de Brampton. Falámos recentemente, mas a verdade é que com tantas atualizações em torno desta pandemia da Covid-19, teremos certamente novas novidades para a nossa comunidade lusó-canadiana. Eu, em primeiro lugar, queria retomar aquela questão da situação hospitalar de Brampton, porque da última vez que conversámos estava um pouco preocupado e falou também especificamente das canções de equipamentos de proteção pessoal. A esta situação já foi resolvida? Não, a situação da proteção pessoal, ou seja, as máscaras, como querem referir, ainda é um problema, ainda estamos a tentar resolver o problema. Temos, por enquanto, mas dizem que temos limitado, ou seja, temos 3 ou 4 dias de, digamos, suficiente, mas depois há sempre essa preocupação. O hospital aqui em Brampton, o Peel Memorial, fechou a urgência e mudou todos, digamos, entendimento de urgência para um outro hospital. E neste momento, por causa desta medida, porque o Peel Memorial, que fica a minha área, que é o que muda a portuguesa, que conheço aqui na cidade de Brampton, que é o hospital mais antiga, está a ser especificamente, digamos, para o Covid-19. Em termos de médicos, engraçado que eu sei que muitas pessoas têm falado em a falta de, não só equipamento, mas falta de pessoal, nós temos médicos em casa, ou seja, médicos não é o nosso problema, o grande problema que nós temos na área é enfermeiros, ou enfermeiros que são qualificados, portanto, agora neste momento estamos a utilizar médicos que estão altamente qualificados, desapanhar funções, ajudar outros médicos como enfermeiros, porque isto é do facto a nossa falta que nós temos nessa área. Mas os números estão a estabilizar, ou seja, ainda não estamos suficientemente a sinais positivos, tal modo que já ouvimos o anúncio do Governo do Ontário em termos de quando é que vamos abrir, e também em cidade de Brampton há poucos dias também anunciámos que vamos devolver um plano para também abrir a Câmara, mas sempre com conselhos com o apoio do Governo Provincial Federal e o Governo Regional. Sim, o Governo Provincial vem fazendo anúncios diariamente, e salvo o erro, uma das questões é também essa do equipamento e de um aumento de equipamento de proteção pessoal. Não sentem isso? Não se reflete aí em Brampton? Agora, ainda não lá chegou, dizem que vai lá chegar e estamos à espera, e eu sei suficientemente que nós estamos em contato e estamos a ter tudo o apoio suficiente. Portanto, vai chegar, mas eu acho que o objetivo neste momento era ajudar os largos de idosos. Isto é onde é o grande crise. Nós recebemos soldados do Governo Federal que vieram também à cidade de Brampton para um dos nossos largos de idosos por causa da situação, digamos, da intensidade de casos. E nós temos 50 soldados que estão a trabalhar num lar de idosos que fica também perto da minha área. Portanto, em termos de equipamento, vai lá chegar, estamos suficientemente. E a capacidade, outra capacidade, e gostava de deixar essa mensagem também à comunidade, porque nós tivemos um telefonema ontem com o presidente do hospital, onde ele sente-se que muita gente não vai ao hospital para fazer testes, porque eles sentem-se, se eles possivelmente querem fazer o teste do coronavírus, vão apanhar de outra pessoa. Portanto, estão com medo de apanhar, digamos, de outra pessoa. E o presidente, dê-me garantias, 100%, que está tudo protegido. Portanto, alguém que esteja em casa a ver o programa e sente-se, digamos, que tem dúvidas de ir ao hospital por medo de apanhar de outra pessoa, eles têm todas as condições e garantias que uma pessoa possa lá ir e saber que está suficientemente protegido para poder fazer o teste, para saber se tem coronavírus ou não. Agora, nós sabemos, o Governo de Província disse, isso, para considerar abrir de novo ou lentamente abrir a cidade, nós temos que, pelo menos, ter 14 dias de mais ou menos de estabilização, de diminuição do número do estado. Isso é mesmo uma regra? É, digamos, uma orientação, um conselho. E ainda falta saber, é que por isso, em Província, nós passámos por três ou quatro dias onde havia boas indicações e, de repente, subiu outra vez. Portanto, isto, para os especialistas, isto vai acontecer. Portanto, estamos à espera para desapanhar e, em termos da Câmara, estamos prontos para reagir, logo que temos ordens. E, por isso, há poucos dias o Presidente da Câmara anunciou que eu vou liderar, digamos, uma equipa para estabelecer e devolver um plano pela cidade de Brampton. Como é que vamos abrir durante esta crise? Sim. Já lá vemos, porque também disse especificamente sobre essa questão da reabertura. Antes disso, queria-lhe só fazer uma pergunta relativamente ao encumprimento que se tem verificado das regras de quarentena em Brampton. Há registro de várias acusações de festas em casa, encontros em parques de estacionamento, uso indivíduo de parques. Isto, recentemente... Como é que a autarquia está a responder a isto? Agora, tristemente, estamos a multar. Ou seja, como eu já falei, nós estamos num aviso e depois as pessoas recebem multas. Eu recebo telefonemas de residentes que querem que nós sejam mais rigorosos e estamos a tentar ser. Tristemente, há sempre casos, no outro dia, encontramos uma, digamos, uma festa no quintal de 70 pessoas que não faz sentido. E é quase absurdo. E depois... Mas eu acho que, em geral, se nós pensarmos, temos uma população de mais ou menos 750 mil, nós, direi, menos que 1% de porcentagem da população, digamos, não estão a seguir os conselhos. Mesmo 99%, em que a maioria está. Portanto, isto é um número que devíamos estar orgulhosos aqui na cidade de Brampton. Pelo menos estamos a fazer a nossa parte para respeitar a distância social. Portanto, acaba por ser a exceção e não a regra. Exato. Mas estas pessoas, falou aqui em 70 pessoas, estamos aqui a falar de multas de que ordem? Entre 500 dólares até 100 mil. Por exemplo, uma família que foram... Pronto, dois famílias em conjunto foram a um parque que estava fechado e eles pagaram uma multa de mil dólares cada um. Portanto, uma família mil, outra família mil. Houve um outro indivíduo que teve uma festa na sua casa, no Mureste de Chão. Ele foi avisado, mas, digamos, pelo facto que não percebeu a importância de respeitar as regras, voltou a fazer a mesma coisa e ele apanhou uma multa de quase 5 mil dólares. Portanto, isto, de facto, às vezes passa pelo absurdo a certas situações, mas, ao mesmo tempo, temos a seguir e orientação e os nossos bail officers estão a seguir e nós temos capacidade de adicionarmos mais 10 pessoas. Portanto, ou seja, nós temos entre 15 e 20 pessoas por dia que está, digamos, na cidade e estamos a trabalhar no sentido que as pessoas podem ligar por nós 311 e depois se suspeitem, se há, seja um indivíduo, ou seja, pessoas que estão a não respeitar as regras, as nossas bail officers vão lá para investigar o caso. Muito bem. Acha que este incumprimento, embora não seja prevalente, ou seja, a maior parte das pessoas respeita, mas acha que estas pessoas que não respeitam não o fazem porque já não aguentam o confinamento ou diria que isto é uma situação que poderia acontecer até no início da pandemia? Sim, eu não sei. É muito difícil eu estar a falar sobre o que é que passa na cabeça das pessoas, obviamente. Há certas pessoas com quem que eu contacto, até pessoas pessoais que pensam que estamos a ir demasiado e, portanto, isto às vezes não fico estupefacto pelas suas respostas, mas quer dizer, temos que respeitar as pessoas que pensam assim. Mas depois, a maioria das pessoas com quem que eu falo, quer que nós sejam mais rigorosos e querem que nós punimos as pessoas severamente por aí um cumprimento, digamos, dos conselhos ou do próprio bailar. Agora, é difícil estar a... Nós sabemos, é a mesma coisa dizer, a pessoa não devia beber e conduzir. E há pessoas que fazem, o que é que passa pela cabeça das pessoas? Há pessoas que, portanto, agora eu só sei que, claro, a maioria aqui na cidade de Brampton as pessoas estão seguidas e, pelos vistos no Ontário, agora nós sabemos que os casos que nós estamos a enfrentar é a situação muito negativa nos lados de idosos. E isto é uma grande preocupação. Aqui na cidade de Brampton estamos a sentir este impacto. e, muito lado de idosos, onde há muita gente da comunidade portuguesa. E eu conheço famílias que estão a ser efetuadas por aí, pessoas que me contactem. E isto é, digamos, a grande preocupação que nós temos neste momento. Tem conhecimento de pessoas da comunidade portuguesa que incumpriram? Ou diria que é uma comunidade que se porta bem? Não, e, claro, a maioria está-se a portar bem. Eu não tenho tido... Eu conheço, por exemplo, isto que tem de levar pessoas que são donos, por exemplo, de cafés e restaurantes e etc., etc. E eles têm seguido, digamos, pontinho para um pontinho os conselhos do governo. Enquanto eu sei que eu conheço casos de alguns, digamos, proprietários abrir os seus próprios espaços, particularmente pelas pessoas que a conhecem, etc., etc. Mas eu posso dizer que a comunidade portuguesa está a seguir de tal modo que, do facto, eu fico muito contente para saber isso. Muito bem, ainda bem, são boas notícias. Vamos, então, falar sobre aquilo que me falava há pouco, sobre a reabertura de Brampton e sobre o grupo de trabalho que lidera. Gostava de lhe perguntar que decisões importantes é que já saíram deste grupo de trabalho. Sim, nós, agora neste momento, estou a fazer uma equipa e estamos a criar um grupo de trabalho e, essencialmente, vai ser um grupo de trabalho que vai olhar para o exterior, ou seja, como é que as pessoas estão ligadas aos nossos serviços da Câmara. Portanto, nós sabemos que há muitas pessoas com ansiedade de frequentar os nossos parques, há muita gente que querem entrar nos centros recreativos, há pessoas que, por exemplo, pessoas de terceira idade, nós temos um centro cultural, um centro comunitário para pessoas de terceira idade e era muito popular, portanto, eu sei que há muitos idosos que estão isolados nas suas casas que gostavam de frequentar, mas querem saber se têm segurança. Portanto, em primeiro lugar, gostava de sublinar o facto que a cidade de Brampton não tem atenção nenhuma de abrir antes do que é que é conciliado e o que é que é apoiado pelo Governo da Província Federal e para os especialistas e o nosso médico regional, o Dr. Lowe, aqui na região do Pio. Portanto, nunca vamos abrir sem essa autorização e sem este apoio. Seguindo esta linha de pensamento, nós temos que ver como é que vamos proteger a saúde das pessoas. Portanto, imagino uma família que esteja em casa, que tem dois filhos e querem frequentar um parque. Portanto, vai muitas famílias que vão querer, porque depois desta altura que estão fechados em casa querem frequentar o parque. Agora, uma coisa tão básica, tão simples, temos que ver como é que vamos agora planear o parque que vai promover o distanciamento social. Portanto, temos que criar barreiras, temos que criar, temos mais localizações para sanitários, ou seja, para levar os mãos, etc, etc. Portanto, temos que ter essas estruturas antes que nós pudermos aceitar que as famílias vão lá. Porque depois o risco é, e nós temos de notar nos outros lugares que estão já na segunda onda, que de repente apanha-se logo e depois estamos de volta à mesma situação. Portanto, temos que ter essa preocupação. Primeiro, os nossos espaços públicos. A segunda coisa, por exemplo, os nossos comerciantes, principalmente as pequenas de médias empresas, na baixa da cidade de Brampton, eu sei que eles estão muito preocupados pela falta, e é muito difícil onde temos economicamente o que é que eles estão a sofrer. Obviamente, quando eles abrem, a massagem que eles querem transmitir às pessoas é que eles estão abertos. Portanto, eles querem atrair as pessoas para ir à baixa. Só que a grande preocupação que nós temos é que nós não queremos que as pessoas estejam em conjunto. Portanto, como é que vamos criar barreiras para as pessoas, quando passem na baixa, que estão distanciados de uns dos outros? Quais são, por exemplo, a fiscalização dos próprios lojas? Como é que eles vão, digamos, organizar quando as pessoas entrem e como é que estão a proteger o desenvolvimento social? Portanto, temos de trabalhar com eles nesta medida. Outra coisa, temos de paliar pelas oportunidades que isto oferece e quais são as oportunidades? Por exemplo, hoje em dia, nós fizemos uma avaliação de todos os serviços que a Câmara oferece. Muitas pessoas, por exemplo, quando fazem obras nas suas casas, precisam dos seus permitos. Há pessoas que fazem obras de construção, precisam ir à Câmara. Portanto, nós queremos saber que nós temos todas as tecnologias disponíveis, que as pessoas não precisem ir em pessoa para levantar os seus permitos. Portanto, nós temos de investir agora nas tecnologias para poder que as pessoas desfrutem dos nossos serviços, mas ao mesmo tempo, digamos, são protegidos. Agora, curiosamente, um dos serviços mais oferecidos pela Câmara que está a ser solicitado, que recebemos muitas chamadas, é casamentos. Agora, é engraçado que há muita gente que estava a planear para se casar, durante a esta altura, e está com muita ansiedade de não só obter o seu certificado de casamento, mas também querem acasar o civil. E o facto de que nós fizemos, é um das grandes fontes de receita na Câmara, é muitos casamentos que nós fizemos, há pessoas a pedir. Portanto, nós estamos a trabalhar num plano, como é que podemos oferecer o cerimónio do casamento na Câmara, protegendo os nossos trabalhadores, os nossos funcionários, ou seja, e proteger as próprias pessoas. Portanto, às vezes, uma questão que não parece tão importante, é o facto que, e o que é que eu tenho desafiado os funcionários da Câmara, é que nós não podemos pensar que vamos voltar ao normal. Portanto, o normal não existe. Agora, temos que pensar como é que vamos salvaguardar o serviço para os clientes, o serviço para os residentes, que oferecem qualidade, e que é que seja protegido com o distanciamento social, e como é que vamos fazer melhor, sabendo que vivemos nessa situação. E também temos que olhar pelo facto que, um dia para o outro, o governo da província pode dizer que os números estão a aumentar, e temos que fechar de novo. Portanto, temos que estar preparados e ter um plano para tudo isso. E, finalmente, só para dar a última, digamos, a nossa última grande preocupação, e seja talvez a primeira, é as pessoas mais vulneráveis, as pessoas sem abrigo, as pessoas de terceira idade que estão fechadas em casa, quando nós abrimos, e nesta altura, como eu já falei, estamos a oferecer serviços temporários. Mas, agora, neste novo mundo, o que é que vamos fazer com esses serviços? Portanto, estamos a identificar agências, e estamos a identificar parceiros com quem podem dar este tipo de apoio às pessoas mais em necessidade. Muito bem. Há pouco dizia-me que toda esta questão da reabertura tem que ser feita, claro, com o governo provincial. Eu pergunto-lhe, que áreas é que o governo provincial pode decidir? Enfim, o governo provincial decide que X espaços podem abrir, e Brampton decide que X espaços podem abrir. Como é que é feita essa divisão? Sim, o governo de Previdência, por exemplo, eles vão àquela listagem que tudo tem de falar sobre os comércios que podem estar abertos. Por exemplo, se eles dizem que as padarias, as lojas ou restaurantes podem estar abertos, isto vai ter um impacto sobre nós, porque as pessoas, onde estamos, por exemplo, a Baixa, temos várias áreas de restauração, cafés, lojas de roupa, etc. Portanto, nós depois temos que trabalhar com os comerciantes para controlar as pessoas que passem lá na cidade, que querem desfrutar destes serviços. Por exemplo, se eles dizem que a construção pode voltar a trabalhar. Tudo bem, a construção, nós sabemos que eles têm a sua área onde eles fazem a construção, mas tudo à volta, digamos, em termos de estacionamento, tudo à volta, em termos de sanitização, tudo à volta, em termos de limpeza, o trânsito. Nós temos que ter um plano para apoiar este tipo de obras. Portanto, e nós temos obras próprias da cidade, que estão em stand-by. A partir do momento que a Câmara, que a província, diz que nós podemos continuar com essas infraestruturas, obviamente vamos começar a trabalhar nessas infraestruturas e isso vai ter um impacto sobre nós. Portanto, isto é, por exemplo, eles estão a criar o framework, ou o que eles querem dizer, um quadrimente, onde nós podemos funcionar. Portanto, isto é o primeiro passo. O segundo passo, depois, é que a nossa região do Peel, onde a cidade de Mississauga, Brampton e Caledon faz parte, nós temos a área da saúde, o departamento da saúde. O departamento de saúde é que tem que dar os conselhos, baseado no que é que eles estão a ser aconselhados pela província e pelo Governo Federal, o que é que nós podemos abrir em termos de Câmara. E depois, o outro tipo de coordenação que nós temos de ter é com a cidade de Mississauga e com a town de Caledon. Portanto, não faz sentido a cidade de Brampton abrir um serviço e Mississauga não, porque depois, se as pessoas, a população de Mississauga sabem que em Brampton os parques estão abertos e em Mississauga estão fechados, estamos a atrair mais pessoas à cidade de Brampton. Portanto, tem que haver a coordenação com as sociedades vizinhas. Certo. Já podemos falar de datas aqui, de reabertura de certos espaços? Não, ainda é muito cedo. É muito cedo, portanto, e o já foi solicitado, até pessoas têm sido criticadas, num certo modo, a pensar que já temos data para abrir. Não, nós estamos a desenvolver um plano onde nós vamos consultar com vários grupos. Portanto, nós temos uma grande associação de pessoas de terceira idade que, como eles fazem nos supermercados, onde eles dão uma hora da manhã, das oito às nove, eles podem desfrutar e estar, digamos, com mais espaço para fazer as suas compras. Já eles estão a pedir para oferecer os nossos serviços recreativos, os nossos, por exemplo, parques, que eles têm só uma hora só para eles. Portanto, isso é uma ideia que vamos desenvolver. Portanto, é bom consultar com áreas do desporto. Eu sei que a golfista, e eu sei que há muito a associação de golfistas portugueses, e há golfistas portugueses aqui que adoram o desporto, que gostavam de fazer golfo, e já estão a dizer que nós podemos praticar golfo de uma forma em segurança. Portanto, nós vamos consultar com todos estes grupos. Eu sei que o futebol, por exemplo, há muitas equipas de futebol estão prontas para jogar. Portanto, temos que consultar com eles, desafiá-los para pensar como é que eles podem desapanhar uma atividade sempre em conta da segurança pública ou da segurança dos próprios atletas. Portanto, eu duvido que desportos com futebol, com basquete, etc., podem desenvolver, podem desapanhar e podem funcionar durante esta altura. Portanto, isto não sei e não vou responder, mas desportos com golfo ou ténis, se nós temos controles, poderá ser uma opção para as pessoas que gostam de golfo, podem desfrutar deste desporto. Mas, portanto, tudo vai ser sempre em conjunto com os conselhos do Governo da Província e da região do PIL. Claro. Na sua opinião, acha que faz sentido que creches e escolas, por exemplo, abram mais cedo porque as crianças parecem ser mais resistentes ao vírus? Fará sentido isto? Agora, é isso. Eu fico sempre muito preocupado em dar uma opinião que não é baseada em ciência. Ou seja, quem sou eu para dizer? Agora, o que é que eu sei? Eu sei que há famílias que precisem este apoio se eles têm que voltar a trabalhar horas normais. Ou seja, eu sei que muita gente está a trabalhar de casa, mas a partir do momento que são obrigados de ir trabalhar, digamos, para as suas áreas do trabalho, as suas empresas, o que é que vai acontecer? Do facto, isto vai ser, como nós sabemos, por exemplo, para os frontline officers, os médicos, os enfermeiros, há creches que estão abertas só para apoiar, digamos, estes profissionais. Agora, obviamente, o creche, para quem precisa, vai faltar. Agora, não sou a pessoa mais indicada para dizer que eles podem abrir ou devinem abrir, portanto, aí vou deixar isto aos médicos para responder. Muito bem. E eu agora fazia-lhe também perguntas sobre outras medidas que foram implementadas por Brampton, nomeadamente o acesso gratuito aos transportes. Até quando é que se irá manter? Vai-se manter até nós desenvolvemos o plano para abrir, porque nós sabemos que quando abrimos, nós tivemos motoristas que foram, ou condutores, que apanharam o vírus. Nós tivemos quatro ou cinco e tivemos muito medo que isto ia ser mais. E depois estamos a trabalhar num plano como é que as pessoas podem, digamos, aproveitar do nosso trânsito e utilizar o nosso trânsito, sempre em segurança e de acessamento social. E nós sabemos que é uma outra situação, muita gente depende do nosso trânsito. Portanto, estamos todos os dias e estou em contato com, digamos, os diretores da área e eles estão a desenvolver um plano que suponhámos que dentro de algumas semanas vamos ter notícias de como é que vamos desenvolver este serviço e manter o distanciamento social. Muito bem. Eu ia pedir, já na última ocasião em que conversamos, falamos também um pouco sobre os incentivos e os apoios que estão a ser dados aos residentes de Brampton. Eu perguntava novamente que incentivos são estes e também se estarão em vigor até esse plano de reabertura ser anunciado. É uma boa pergunta e vou responder à segunda questão e depois voltar. Mas a segunda questão é do facto, como bem disse, é que os serviços que nós oferecemos hoje em dia, alguém, um endosso que esteja fechado em casa, precisam de seus medicamentos ou não podem ir às compras, nós temos, digamos, um base de dados voluntários da Câmara e que podem ajudar a fazer as suas compras, etc. Pessoas, por exemplo, que falta alimentação. Estamos a ter um serviço onde nós fizemos, por exemplo, em domicílio nas suas casas, estamos a dar a comer. Nós desenvolvemos um programa que tem sido muito popular e foi reconhecido até pelo próprio Primeiro do Ontário, que é o que chama, é para criar a vegetação nos seus próprios jardins. Portanto, o Garden Program, que eles chamaram. Nós estamos a dar, por exemplo, a terra e o, digamos, não sei, os seeds. Os cimentos. Os cimentos, despeço desculpa. E estamos a entregar às pessoas grátis, qualquer residente em Brampton, e a ideia é que as pessoas vão criar os seus próprios vegetais e depois 50% vão fazer um donativo ou, digamos, ou food bank para as pessoas que a precisam. Portanto, isso é a ideia. Mas este tudo serviço. O problema é que esse serviço não é o dia-a-dia da Câmara e nós não temos orçamento por isso. Agora, nós, uma parte dos meus planos é que vamos identificar, se estamos a desenvolver uma base de dados, será há uma outra agência, digamos, privada, que podem utilizar ou podem, digamos, apanhar essa função que a Câmara está a apanhar. Mas voltando agora à questão, nós temos vários serviços, apoiamos as pessoas de terceira idade, jovens, pessoas, por exemplo, sem emprego, ou que têm a própria empresa e que precisam de apoios. E depois, o grande, digamos, ajuda que estamos a dar é o, digamos, o imposto sobre o imobiliário, ou seja, eles têm cinco meses para pagar. Portanto, ainda estamos a falar sobre mais medidas que podemos tomar. Mas qualquer pessoa que precise ajuda, há sempre uma forma de os dar. Agora, não, às vezes, corresponde, digamos, às expectativas das pessoas, mas estamos a tentar neste momento. E uma das coisas que temos que ver é que, se isso é sustentável, porque nós sabemos tudo, nós estamos em crise, ou seja, as empresas e a própria Câmara, por causa do impacto económico e impacto financeiro, o que é que nós podemos, o que é que é sustentável em termos de apoios, podemos dar. Empresas que possam vir a definitivamente encerrar portas por causa desta pandemia, terão algum apoio municipal? Não, não, propriamente, fora do facto que nós ajudámos a procurar acesso aos programas da província e do governo federal. Um dos problemas, digamos, do nosso sistema que nós temos aqui é que uma pessoa precisa de um apoio, e estamos a falar em três ou quatro níveis do governo que nós temos aqui. E há quatro níveis do governo que têm várias, digamos, responsabilidades, ou seja, nós damos apoio de uma empresa para, normalmente, os nossos serviços consultórios, uma pessoa que quer abrir uma empresa aqui em Brampton, nós ajudámos em tudo, em termos de localização do espaço, em termos de marketing, promoção, etc. Portanto, isto é a nossa área. A província, normalmente, é a entidade mais responsável para dar apoio financeiro às câmaras, ou, digamos, às empresas. E depois o governo federal tem também um programa. Portanto, o que é que nós estamos a fazer nesta altura? Estamos a ajudar as empresas, não simplesmente a dizer, olha, tens que ir ao A, B ou C, estamos a acompanhá-los a dizer e ajudá-los a preencher os formulários, ajudá-los a fazer os contatos com as várias entidades e a tentar ajudar neste sentido. Agora, propriamente financeira para as empresas, não. Mas, por exemplo, põe-nos em contato com outras empresas. Houve um caso há pouco tempo que é muito engraçado que uma empresa que oferece serviços, digamos, de papel, etc., e nós nos pusemos em contato com outra empresa que precisava deste serviço e isto ajudou, pelo menos, a fazer alguns ordens e sustentar, digamos, o negócio para algum tempo. Mas isto, normalmente, é a forma que estamos a funcionar, que é mais informal que é propriamente formal. Muito bem. Voltando aqui à questão da reabertura das sociedades, enfim, acho que isto é uma questão que tem marcado agendas políticas um pouco por todo o mundo, em Portugal, muito especificamente também. Outro dia eu li um artigo que falava sobre o exemplo da história e falava especificamente sobre a gripe espanhola em São Francisco, que a certa altura a sociedade começou a reabrir-se, as pessoas poderam sair novamente de casa, mas numa altura em que o vírus ainda não estava controlado. portanto, um pouco como agora que ainda não descobrimos a vacina para o coronavírus. E o que aconteceu é que dispararam os casos e dispararam também as mortes. Portanto, o que eu lhe pergunto é se acha que há risco de isso acontecer com o coronavírus, de uma reabertura demasiado cedo e com muitos riscos associados. Acha que há esse risco, assusta ou essa possibilidade? Não, sem dúvida, agora eu volto a referir, não sou eu a pessoa mais indicada para dar este risco. Os médicos e especialistas têm dito isso publicamente e até o primeiro do Ontario têm dito isso, que o medo de abrir mais cedo que era suposto ser é que nós depois vamos enfrentar uma situação com banho frio que aconteceu em 1918, mas do facto é natural que isto poderá acontecer. Agora, é o grande medo, é a nossa grande preocupação e eu deixo referir que poderá chegar a uma situação onde estamos a criar tudo este planeamento e o governo da CID não está na melhor altura para abrir, mas vamos abrir certos setores, como por exemplo a construção. Portanto, pessoas que precisem de habitação, nós precisamos de construção, poderá ser uma área isolada que pode abrir algumas coisas, mas o conceito das câmaras é que não tenha o ar fechado e funcionar como está a funcionar. Portanto, isto pode ser o caso e temos que respeitar isto. Portanto, eu sei que pelas pessoas e se referir e eu sei que é muito difícil, a melhor coisa que fazem agora é fechar, é estar em casa. Estar em casa, quem puder, quem não puder estar numa casa e precisa de ajuda e estar na região de Pio, do facto, podem encontrar, podem entrar em contato comigo ou com outra atendidade e tiramos muito gosto em tentar solucionar a situação. Quando olhamos para o Ontario, a grande preocupação que eu tenho é a falta de testes. Portanto, nós temos ouvido o governo da província falar sobre a capacidade de testes, vamos fazer testes, e depois nota-se o que é que se tem que passar no lado dos idosos, que no lado dos idosos, se nós desolhamos, e temos que olhar para a situação não especificamente sobre a pandemia, mas sobre a situação em total. Ou seja, o quê? A situação do lado dos idosos, quando soube que não houve esta inspeção que devia ser feita durante os últimos anos e é uma área onde o governo do Ontario cortou em termos da expensação, houve, eu acho, pelos vistos, 600 e não sei o quê lado dos idosos no Ontario, só houve 6 ou 7 expensões, digamos, na província, temos que pensar quando chega uma pandemia que estamos agora em dia e agora, pelos vistos, metade dos casos agora estão especificamente no lado dos idosos, temos que pensar o que é que andou o governo do Ontario a fazer durante esta altura e agora no crise é que não vai resolver a situação, portanto, estou-se a piorar, portanto, e o fato de testes no província do Ontario, que é suposto ser um dos províncias mais ouvidos do Canadá e quando soube que ainda estamos pelo último para fazer testes, tudo bem, o Premier fica frustrado e tudo bem, eu aceito que o facto que ele mexe, como o ditado em inglês, the buck stops for someone, portanto, ele é que é responsável, o governo do Ontario, com tudo o respeito que eu tenho, eu tenho apoiado a sua liderança durante uma altura muito difícil, mas quando os médicos e especialistas dizem que há muito falta de testes aqui na cidade de Brampton, aqui no Ontario, como é que vamos pensar a voltar a abrir sem termos confiança no quantidade dos testes que estamos a fazer e como é que as pessoas em casa, e eu falo por mim próprio, como é que eu tenho 100% de confiança que aí posso sair da minha casa encontrar com outras pessoas sabendo se eu não tenho certeza se tem ou não tem. Isto é a grande preocupação, portanto, uma empresa que vão aceitar os seus empregados, os seus funcionários, e eles voltam ao espaço de trabalho, embora que eles tenham tudo este desastecimento social, se estas pessoas não têm testes, como é que eles sabem 100% que estas pessoas podem-se desenvolver as suas funções? Portanto, eu, por exemplo, como político, muitas vezes encontro pessoas, embora eu sei que agora por diante eu não posso agora andar a cumprimentar as pessoas pelo mão, etc, etc, e vou ter o meu desastecimento, vou andar com uma máscara, etc. Mas, no fundo, antes de voltar a fazer o que é que eu faço normalmente, vou precisar de um teste para ter 100% de certeza, porque não pensam a mim, mas pensam as pessoas com quem que eu estou, e eu acho que isto é que os especialistas têm-se falado, como é que podemos abrir se nós não temos a capacidade de fazer tanto teste por dia. Portanto, é quase inútil a sonhar abrir amanhã quando nós não temos ainda aqueles números que precisávamos. Claro, e as autarquias não têm orçamento para testes? Nem tenho responsabilidade por isso, ou seja, isto depende do desenvolvimento da província que está a coordenar estes serviços. A nossa região de Piel também desenvolve um teste em conjunto com os hospitais na área. Nós temos, por exemplo, tecnologia ou, por exemplo, o processo que está a ser centralizado pela província que depois estão a ser desenvolvidos para as áreas total e nós sabemos que precisávamos fazer mais testes. Portanto, isto é em geral. Portanto, eu não sou especialista na matéria e o que é que eu tenho acompanhado é que qualquer outro que tem acompanhado na imprensa pelos especialistas que nós temos de fazer mais testes e temos de saber, portanto, o teste agora que eles fazem que é o SWAB não sei bem é que ele só diz naquela altura se tens ou não tens. Portanto, eles agora estão a olhar para um teste que fazem na Alemanha e falam na região do Pio e calculo que seja no Ontario que é um teste de sangue. O teste de sangue pode acusar o facto que és negativo agora mas já apanhaste a última vez. Portanto, já apanhaste e isto quer dizer se tens antibáris ou não. Portanto, isto é um teste mais rigoroso que vai dar mais informação. Portanto, estamos nessa situação onde precisamos de mais informação precisamos de mais testes portanto, é muito difícil agora estar tudo bem que estamos a fazer o nosso planeamento porque temos que ter um plano no dia que isto pode abrir mas temos que abrir sempre em contexto de uma digamos que estejam tudo planeados e temos todos os apoios e há testes suficientes para voltar a abrir. Muito bem. Martim, já fiz as minhas questões todas não sei se gostaria de finalizar com alguma mensagem para a comunidade. Não, eu só gostava de agradecer outra vez ao Correio Domingão TV e é sempre importante desenvolver estas notícias e voltar a frisar quem viver na região de Peel na cidade de Brampton que precisem ajuda que conhece uma pessoa que esteja também em situação difícil nós sabemos que nós temos pessoas que estão aqui em situações ilegais ou não são documentados mas também não é o facto que eles vão passar por fome e não têm estadia etc. Entrem em contato comigo tirei muito gosto de ajudar em tudo que puder e fazer o ponto de ligação com outras entidades que podem ajudar nas suas áreas portanto podem contactar martin.madeiros arroba brampton.ca Muito obrigado. Muito bem. Martim, muito obrigada mais uma vez falaremos certamente em breve ainda sobre esta questão da Covid-19. Obrigada. Muito obrigado.